Candreva, mulher, interpreta Ivan Correia, o gogó de ouro. Candreva, mulher, interpreta Ivan Correia, o gogó de ouro. Candreva, mulher, interpreta Ivan Correia, o gogó de ouro. Candreva, mulher, interpreta Ivan Correia, o gogó de ouro. A mulher, mulher, por que duvida de ti, mulher, por que me trata assim? Eu trago você no meu peito, guardada no meu coração, mulher adulta, você me ama, me manda embora, eu não vou, também não deixo tudo isso, mulher, o nosso lugar é aqui, mulher, o nosso lugar é aqui, mulher, o nosso lugar é aqui. Eu trago você no meu peito, guardada no meu coração, mulher, o nosso lugar é aqui. Eu trago você!